Música 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 você está a carinha com a barca? sim a ver a ver a ver a ver é meu irmão é meu irmão meu irmão fica toda como desnuda . . . . . . E se dá falta comer? Aja, porque eu não tenho nada. Estava muito vazia. Como vazia, como débita. Estava desnutrida. Estava desnutrida. Estava desnutrida a minha mãe. Estava desnutrida. Estava desnutrida. O que é isso? Estava desnutrida, tia. O que ia gravar? Está gravando aqui? Deixa eu abrir a voce. E aí 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 Vamos tomar na manhã. E para cá? Hasta. No sete fechas. Que que le echaron a la masa? Que que le echaron? Nomás la sal y el caldo. Y el caldo no? Coger a poquitito. Me mázale Laura. 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 Te hablan. Me mázale. Me mázale. Ya me cansé. Te ayudo yo? Quítate. Es que me da libre. Te hayas guías. Ya sé yo que estoy aquí. Te ayudaré yo pues Feli. Tú no se lo sabes. Ahorita, ahorita. Ahorita dile, pero ya se olvidé. Ah bueno, ahorita. Ahorita nomás dile. Ándale. Para que un año Dios dirá dile. Para que un año vas a ver si no. Tampoco. 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 Ahorita. Tampoco. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...